O que está envolvido aí é uma tentativa de tomar o controle do PSL no tapetão para colocar um líder, que é o filho do presidente, logo tem seus ônus e bônus, que não agrega, desagrega. Então, veja, tanto não agrega que mesmo com o Palácio atuando, com os ministros atuando, os ministros começaram a ligar, ministro, deputado, não vem aqui pressionar. O presidente ligou, o presidente ligou. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho do deputado, no que isso ajuda o país, isso enfraquece o presidente, isso me dói. Ver essas movimentações enfraquecendo a autoridade de um presidente da República que está há nove meses no cargo, eu quero que ele seja fortalecido, eu quero que ele seja forte, eu quero que ele seja um estadista. Eu não quero que ele fique ligando para o deputado e, ó, se vai, aqui é sinalista. Se não quiser, não assina, tá? Vai ficar contra mim, mas não tem problema. Não pode, não pode haver uma interferência do Executivo desse tamanho no Legislativo. Então, nada tem a ver com a questão eleitoral São Paulo. São Paulo está definido. Eu sou a candidata do PSL, ponto. Tem a ver realmente com o respeito às instituições e com o fato de, realmente, parece uma coisa meio maluca, né? Porque, para proteger o presidente dos filhos dele, às vezes a gente tem que desagradar o presidente. Mas o presidente da República, ele tem que entender, ele não é mais deputado. Ele é presidente de todo mundo, inclusive de quem não votou nele. Ele é o presidente de quem votou no Haddad. Ele é o presidente de quem não votou em ninguém. Ele é o presidente de quem não foi às urnas. Então, ele é o presidente de todos. E é isso que eu quero. Eu quero que o nosso presidente realmente se comporte como um grande estadista. e não que passe as horas dele ligando para deputado e dizendo, olha, assina aqui a listinha do meu filho. Não dá.